Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô sem o microfone aqui, o microfone que eu comprei na última semana, vocês perceberam que o áudio melhorou. Hoje tô sem ele aqui, amanhã já volto com ele, esqueci o microfone fora. Então hoje o áudio vai ficar piorzinho de novo, daqui a pouco vocês vão ouvir uns áudios passando, aquelas coisas lá que às vezes acontecem aqui perto da minha casa. Mas vim aqui falar, não ficar esperando recuperar o microfone antes de fazer esse vídeo, falando sobre quais são os clubes grandes no Brasil. E na verdade assim, que critério é que existe aí pra definir os clubes grandes do Brasil? Porque veio uma polêmica, depois do Rodrigo Capello, repórter do Globo Esporte, do EsporteV, fazendo toda uma análise financeira dos clubes, definir que os clubes realmente grandes seriam, não necessariamente sem ordem, mas Corinthians, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Depois teria um segundo grupo, com Grêmio, Inter, Atlético, Mineiro e Cruzeiro. E depois um outro grupo de clubes que deixaram de ser grandes, que seriam o resto do clube dos 13. Então seria Santos, Fluminense, Botafogo e Bahia. A questão é assim, de fato, esses deixaram de ser grandes ou não? E isso daí é uma coisa muito complicada, essa definição de grandes no Brasil, porque é uma questão que na verdade sempre esteve em mudança, só que a gente acabou estabelecendo aí a história dos 12 grandes, que seriam os 4 de Rio, os 4 de São Paulo, 2 de Minas e os 2 de Rio Grande do Sul, que nos últimos tempos tem sido mais utilizado como referência de grande clube nacional. Mas isso é muito complexo. Isso é muito complexo porque se a gente for votar muito no tempo, até os anos 50, na verdade os grandes clubes eram, de impacto nacional, eram os clubes de Rio e São Paulo, porque eram os clubes que tinham impacto na mídia, né? Porque a mídia era muito no Rio de Janeiro e São Paulo tinha uma mídia forte local também, que também acabava tendo impacto nacional. E por questão econômica mesmo, o Rio e São Paulo acabavam se destacando mais, tinham mais dinheiro, contratavam os melhores jogadores, tudo. Mas já na transição dos anos 50 para os 60 isso começou a mudar. Quando a gente começou a ter Taça Brasil, quando o Campeonato Brasileiro de Seleções começou a mostrar que as seleções paulista e carioca nem sempre eram tão melhores assim que os outros. A gente teve título mineiro, a gente teve o Bahia campeão da Taça Brasil, depois teve o Cruzeiro campeão, isso foi começando a mudar. Quando se estabeleceu o Campeonato Brasileiro, já começou a se mudar, já não se falava mais tanto em domínio de Rio e São Paulo, pelo menos na definição de quem são os grandes clubes do país. Quando veio a Copa União, final dos anos 80, com a criação do Clube dos Treze, se estabeleceu que haviam 13 grandes clubes, que são os 12 grandes mais o Bahia. Com a má fase do Bahia, as pessoas começaram a... muita gente começou a parar de colocar o Bahia. E ficou muito nessa história dos 12 grandes. Mas assim, ainda há um ressentimento que muitas vezes é exagerado, mas muitas vezes também é justificado, de mineiros e gaúchos, de que os clubes de Minas e do Rio Grande do Sul são muito grandes, são muito fortes, mas eles não têm a atenção da mídia, como tem os times de Rio e São Paulo. Até hoje, até hoje a mídia nacional acaba tendo uma concentração maior de Rio e São Paulo. E daí fica aquela questão ali, o que é grande, o que não é grande, e daí, agora com o Estadual perdendo força, o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, todas aquelas coisas, aí começa a se separar ali, teoricamente, mesmo entre o grupo dos grandes ali, separar umas classes. Mas assim, o Rodrigo Capello é um ótimo repórter, ele faz ótimas análises de gestão do futebol, acho que o trabalho dele merece ser visto. Você pode até ter discordado da conclusão que ele chega com essa matéria, eu mesmo não concordo, mas o trabalho dele, no geral, não merece respeito. Ele faz muita coisa legal ali, levanta muita informação que é importante, que é útil, então que deve ser vista. Não é porque você discorda de uma opinião dele que você tem que desmerecer todo o trabalho dele, que tem muita coisa de qualidade. Neste caso, em particular, eu discordo dele. E é partindo porque ele parte de uma definição de grandeza, muito do aspecto econômico. E esse é um critério que é válido, mas é apenas um elemento de vários outros. Na verdade, o que se define um grande clube? São várias coisas, e claro, o dinheiro é uma delas. Agora, por exemplo, o Corinthians e o Palmeiras estavam na lista ali, no topo. É claro que, até pelo tamanho da torcida, por serem dois clubes de São Paulo que acabam tendo mais atenção na mídia. E ter atenção na mídia, as pessoas parem, vocês que estão vendo, que não são de Rio e São Paulo, estão pensando, ah, porque a mídia... Quando a gente fala mídia, o mais importante não é a imprensa. O mais importante, muitas vezes, é o mercado publicitário. Então, a atenção do mercado publicitário se concentra muitas vezes nesses clubes, e daí grandes empresas, quando querem fazer alguma campanha, algum apoio, patrocínio, muitas vezes vão buscar disso. Eles não pensam que, de repente, podem ter um grande impacto buscando clubes de outros estados. Então, isso é muito importante. Então, por isso, ser de São Paulo faz diferença. Faz diferença não é pela atenção na imprensa. É porque, muitas vezes, também ajuda a chamar patrocinador, a chamar parceiro comercial, qualquer coisa assim. E, claro, a imprensa é um fator também. Mas, não pensem só na imprensa, pensem também no mercado publicitário, que ele é um elemento forte. Tanto que, no Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas vezes, Grêmio e Inter acabam tendo patrocínio do banco local, do Banestado. Então, isso é um fator importante que deixa o Corinthians e o Palmeiras ali. Agora, se a gente voltar um tempo atrás, cinco anos atrás, não precisa voltar muito para o caso do Palmeiras, há cinco anos, o Palmeiras estava lutando para escapar do rebaixamento. E estava com um time que estava sem condição de montar um time muito forte, o Paulo Nobre chegou ali. Tá, a coisa se ajeitou, o Palmeiras hoje é a maior potência econômica do futebol brasileiro. Mas, se a gente fosse fazer uma... pensar simplesmente em fator econômico, há cinco anos, talvez alguém parasse lá, ah, o Palmeiras não é mais grande, olha aqui, olha o Palmeiras como está. Ou se voltasse para 2008, 2007, no ano que o Corinthians foi rebaixado, pegasse contra... Pô, o Corinthians não consegue contratar ninguém, olha o time que o Corinthians montou e está sendo rebaixado aqui. Dá para dizer aí que ele é do mesmo tamanho que o Grêmio, que o Inter, sei lá quem? Entendeu? Na verdade, claro que o Corinthians era grande na época, como continua sendo até hoje, e o Palmeiras era grande naquela época, como continua sendo até hoje. A questão é que, assim, a questão econômica é complicada, porque o futebol brasileiro, mesmo nos melhores casos, ele é muito mal gerido. ele é muito mal gerido do ponto de vista econômico. Então, nenhum clube atinge o seu potencial econômico total. Daí a questão é quem está no momento em que deu uma ajeitada melhor. Neste momento, o Flamengo e o Palmeiras estão mais ajeitados. O Corinthians está com uma dívida enorme por causa do estádio, mas teve algumas melhorias aí nos últimos anos que fez com que o Corinthians conseguisse ter um time competitivo, muita gente no estádio, aquelas coisas. Mas, assim, por exemplo, o Inter, em 2002, estava numa situação horrível. Ele vinha de uma década bem ruim, a década de 90, o Inter ganhou até uma Copa do Brasil, mas foi uma década, no geral, ruim para o Inter. Só pegar algum torcedor do Inter um pouco mais das antigas, com mais de 30, 35 anos, vai falar como era difícil torcer para o Inter nos anos 90. Era um período muito sofrido ali, que as coisas vinham sempre na forceps. Em 2002, o Inter quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Teve que ganhar o jogo na última rodada fora de casa contra o Paysandu, o Maicon Librelato foi e salvou o Inter e depois ainda sofreu um acidente fatal, uma perda absurda para o futebol brasileiro. Mas pouco depois, quatro anos depois, o Inter era campeão da Libertadores. Por quê? O Atlético Paranaense, que, na verdade, deu esse salto que ele acabou dando, justamente quando tomou de 5 a 1 do Curitiba, e daí alguns torcedores do Atlético ficaram revoltados e falaram não dá mais, esse clube aqui está num absurdo, não dá mais, a gente tem que dar um jeito. Foram lá e as coisas começaram a andar e até o grupo político do Petralha, que está no poder até hoje. Então, os clubes brasileiros, eles são muito mal geridos e às vezes quando tem um choque de melhoria, eles crescem absurdamente. Então, por exemplo, o Santos hoje está com uma questão econômica mais limitada. Quem garante que se o Santos tiver 2 anos, não precisa muito não, 2 anos bem cheio, já não deu um salto, e daí ninguém mais consegue falar olha o tamanho do seu vai falar que o Santos não é mais grande. Então, na verdade, o Santos é grande. Ele só está num momento econômico e de gestão não tão bom assim, num momento econômico de gestão ruim. O Fluminense, o Botafogo também, porque na verdade eles ainda estão pagando o pato ali de anos e anos de gestão mal feita, então demora um pouco para a coisa se arrumar. Ah, o Flamengo demorou para se arrumar, ficou um tempo ali gramando ali, tendo dificuldade, se arrumou e olha hoje onde está o Flamengo. Quer dizer, então o Botafogo, o Fluminense, o Santos, estão em uma situação econômica menor do que Palmeiras, Flamengo, Corinthians, mas ninguém duvida que 2 anos, 2, 3 anos de gestão certinha, que faça as coisas corretas ali, que organize as coisas, que consiga fazer o clube buscar recursos na sua torcida, descobrir como chegar ao torcedor, descobrir como melhorar a bilheteria, tudo isso, se o Santos não volta a ser rapidamente uma potência também econômica, não só uma potência no campo. E isso vale para o Fluminense, para o Botafogo, para o Bahia. No caso do Bahia, que daí tem um clube que é de um outro mercado ainda, fora dos 4 grandes centros, centros mais tradicionais do Bahia, eu peguei até camisa Curitiba do Figueirense do esporte também. Esses clubes são os que mais têm potencial para crescer e nem sempre conseguem. O esporte teve momentos de boa gestão, mas nos últimos dois anos caiu muito e hoje está na Série B, isso acabou afetando no campo, mas teve momentos de boa gestão que o esporte começou a crescer, se conseguisse manter aquilo por mais tempo, talvez o esporte tivesse onde chegou o Atlético Paranaense, que foi um clube que conseguiu ter uma organização com vários efeitos ali, principalmente a forma como o Atlético lida com a sua torcida eu acho bem criticável, mas no geral tem uma gestão ali com muitos méritos, que consegue montar times e olha onde o Atlético está hoje, o Atlético conseguiu crescer, o Atlético conseguiu ter relevância, então esses clubes também ninguém duvida que se tiver um período maior de organização, eles chegam lá, então é muito fácil ficar falando apenas do ponto de vista econômico, porque ele tem que pensar em potencial de torcida, potencial econômico dos mercados que eles representam, tem que pensar na história, na tradição, em tudo que aquele clube já, os serviços que aquela camisa já prestou ao futebol brasileiro, jogadores que aqueles clubes revelaram, infraestrutura que esses clubes têm, então até outro dia, até o Ronaldo o fenômeno chegando no Corinthians, o Corinthians tinha uma estrutura horrível, a estrutura do Corinthians era zero, hoje tem o CT, ótimo, tudo, mas a estrutura era zero, e ninguém falava que o Corinthians era um time pequeno só porque a estrutura era ruim, mas era ruim, a estrutura do Atlético Paranaense naquela época era muito melhor, hoje está mais equiparado, mas naquela época era muito maior, era muito melhor, o Vitória, o Vitória está em um período aí de baixa, porque é má gestão, tudo, mas o Vitória até um tempo atrás, uns 10 anos, era um clube que estava ameaçando, chegou, chegou no final da Copa do Brasil, revelava muito um jogador importante, às vezes a gente pensa na grandeza muito só de resultado, mas a grandeza também se vai até na capacidade daquele time ajudar na história do futebol brasileiro, desenvolvendo jogadores que no final das contas acabam sendo importantes, então, aí fica pensando quem é grande, quem é, a sua própria torcida tem que ter consciência do tamanho do seu clube e do tamanho do seu time, que é diferente, o tamanho do seu time é o tamanho do time no momento, no momento o Curitiba não está um clube grande, não está um time grande, é um clube grande que não está com um time grande, está tentando se ajustar, está na semifinal do Paranaense, vê se a coisa anda, trocou de comando, trocou de técnico, saiu o Argel, a coisa está indo, o Esporte também é um clube que está na Série B, acabou caindo, uma campanha muito ruim no ano passado, o Figueirense está na Série B mais um tempo, está vendo o rival chegar na Série A o Havaí, tudo, então são clubes que poderiam estar, já tiveram momentos melhores não faz muito tempo e podem chegar a isso, agora, então a torcida tem que ter consciência que o time neste momento está menor, está menor do que a história do seu clube, do que o seu clube pode fazer, e até por isso a torcida tem que dentro do possível cobrar e apoiar para que o seu clube volte a ser, para que o seu time volte a ter o tamanho do seu clube, agora, tamanho de clube assim, ficar discutindo só por questão econômica eu acho, na verdade você pegar um aspecto de uma discussão muito maior e o importante é que no futebol brasileiro todos os clubes na verdade são menores do que eles poderiam ser, estou falando do clube mesmo não só do time em campo todos os clubes são menores do que eles poderiam ser porque todos eles poderiam ser mais bem geridos e ter um potencial econômico muito maior ter uma relevância na vida dos seus torcedores muito maior ter uma relevância de espaço em mídia de televisão muito maior inclusive Flamengo, Palmeiras, Corinthians todo mundo podia estar melhor então ficar tudo assim ah não meu time está aqui meu time está ali se dane todos os times podiam estar melhores mas no final das contas a grandeza não se mede só pelo dinheiro a grandeza se mede por muito mais coisas acho que a gente as vezes o dinheiro pensa só no dinheiro na Europa muitas vezes a questão de grandeza está realmente muito ligada a dinheiro não porque o dinheiro traz a grandeza mas é porque em geral quem é o grande por torcida e história acaba sendo também o grande em dinheiro então essas duas coisas ficam normalmente tendem a andar juntas mesmo o Manchester City e o Chelsea que tiveram uma injeção e se tornaram clubes maiores do que eles eram eles também não eram nanicos eles eram clubes médios que viraram grandes mas assim de resto o resultado e dinheiro tamanho de torcida impacto na mídia e dinheiro acabam andando juntos no Brasil não é bem assim então tem clube grande que as vezes tem menos atenção da mídia do que outro tem clube grande que não tem tanto dinheiro quanto ele poderia ter esse tipo de coisa e na Europa não na Europa é mais linear isso Barcelona e Ramadri são maiores na Espanha em tudo em história títulos tudo e também em dinheiro na Inglaterra também tem esse caso aí do Chelsea do Manchester City na Alemanha o Bayern de Munique o Borussia Dortmund também acaba sendo acompanhando porque são clubes também que atingem mais estão mais perto o seu potencial econômico total não é o que acontece aqui no Brasil mas é isso então acho que torcedor aqui não tem que ficar esquentando a cabeça com isso você tem que ter consciência do tamanho do seu clube e grandeza no Brasil não se mede só por dinheiro se mede por muito mais coisa e na verdade essas muitas outras coisas que fazem o Brasil ser um país grande no futebol porque se fosse só por dinheiro a gente seria um país pequenininho de futebol e não o Brasil é uma das maiores potências do mundo de futebol não é pelo dinheiro é por várias outras coisas mas assim veja o trabalho do Capelo eu discordei dele nessa vocês podem ter ficado o pé da vida com ele nessa mas assim ele é bom tem coisa boa ali é importante ver ali porque ajuda a levantar as lebras da gestão dos clubes brasileiros e como ela poderia ser melhor mas se você gostou do vídeo aqui se inscreva no canal clica no sininho comente curta o vídeo todas aquelas coisas prometo prometo assim vou tentar amanhã já está com o fone está um pouco melhorzinha que é coisa acabei esquecendo o fone fora de casa e depois vou ter que buscar tá bom? então é isso um abraço e até mais